Resumo da novela, Mulheres Apaixonadas, capítulo de sexta, de 8 de setembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Mulheres Apaixonadas, capítulo de sexta-feira, 8 de setembro de 2023. Lorena se preocupa, porque a escola fechou no vermelho. Luciana pensa no encontro com Diogo e sorri. Santana não consegue dar a aula, e chora na frente dos alunos. Paulinha ironiza o estado da professora e acaba levando uma bofetada de Clara. Rodrigo convoca os alunos para a primeira reunião de teatro. Vidinha aconselha Eduíges a não ser tão dura com Cláudio. Santana reza na igreja, e implora para livrar-se da dependência. Santana reza na igreja, e implora para a primeira reunião de teatro. Santana reza na igreja.